Boa tarde malto, espero que esteja tudo bem convosco, já faz um tempo que eu não partilhei qualquer dica aqui convosco, mas hoje tenho uma dica muito importante para partilhar, o sistema Android tem aplicações grátis, enquanto que no iPhone para ter acesso a esses recursos nessas aplicações tens que pagar, tem que ser o prêmio ou sei lá, pronto, do iPhone tem um recurso que permite fazer isso, tu entres aqui nas definições, depois procuras por central do controlo, a seguir onde tens aqui para personalizar controles, tu entras aqui, tens aqui os controles já ativados, então procuras aqui em mais controles, tens o acesso guiado, clicas no mais, adicionas o acesso guiado, depois é só sair e entrar em qualquer jogo, tu consegues jogar sem séries interrompido pelas notificações, agora vou aqui abrir um jogo, nota só uma coisa, se eu fizer isso, entrar em qualquer outra aplicação, mas, se eu quiser ativar o acesso guiado para não sair, ou para não sair interrompido por qualquer outra notificação, é simples, basta deixar aqui do lado superior direito, deixar a tela, e ativar aqui o acesso guiado, Acesso guiado iniciado, note-se, a partir de agora não posso sair do ecrã do jogo, mas, se mais tarde, quando terminar de jogar, quiser sair do jogo, basta clicar em duas vezes no botão ligar e deslejar, e virar a tela nova para vertical, que é para poder desbloquear com o Face ID, pronto, acesso guiado terminado, é isso malta, espero que tenham gostado, A tchau, 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 tchau E até a próxima E aí